Estede o tapete vermelho que ela vai passar É a famosa roba cena lá no baile funk A Z calcada tem inveja só dela andar Mas ela não tá nem aí, sempre leva chate Curte balada, camarote, só tá na área VIP Bebe tequila, casa amiga e curte um whisky Estou em uma bomba, fica louco e dança até o chão E os moleque fica maluco com esse rap Então ela dança, quebra, fala que a noite a pista é dela Fecha, casa, amigos, camarote, é festa Quebra, no baile dança até o chão Sensualiza, não sobe, desce, chama na sessão Ela dança, quebra, fala que a noite a pista é dela Fecha, casa, amigos, camarote, é festa Quebra, no baile dança até o chão Sensualiza, não sobe, desce, chama na sessão Pois chama na sessão O quê? Pois chama na sessão Ave Maria, tinha que ser de orinha Estende o tapete vermelho que ela vai passar É a famosa roba, será lá no baile funk A Z calcada tem ideia já só dela andar Mas ela não tá nem aí, sempre leva a chance Curte balada, camarote, só tá na área VIP Bebe tequila, casa amiga e curte um whisky Estou em uma bomba, fica louco e dança até o chão E os moleque fica maluco com esse rabinho Ela dança, quebra, fala que a noite a pista é dela Fecha, casa, amigos, camarote, é festa Quebra, no baile dança até o chão Sensualiza, não sobe, desce, chama na sessão Ela dança, quebra, fala que a noite a pista é dela Fecha, casa, amigos, camarote, é festa Quebra, no baile dança até o chão Sensualiza, não sobe, desce, chama na sessão Hoje chama na sessão O que? Hoje chama na sessão Ave Maria, tinha que ser o senhoria Pativos e sencum Hoje chama na sessão O suppression Onde morro 참 Na sessão Hoje chama na sessão Obrigado.